Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos Olha a noite aqui de novo Hoje é dia 8 Dia 1000 de 2024 Bom dia, irmão Bom dia E que chuva abençoada, hein? Foi mesmo, hein? Gente, mas deu uma chuva boa, hein? Boa, boa, boa mesmo Daqui a pouco vamos descer lá no café agora A patroa já acabou de fazer um cafezinho Bom dia, meu amor Cara, bom dia Fazer um café, tomar um cafezinho aqui Nesse lá no Rio, pra mostrar pra vocês como tá ficando Espero nosso amigo Renan chegar hoje Vou ver o tanto que esse rio vai encher, gente Que choveu demais, hein? Vai mesmo, vamos lá Meus amigos, a chuva de hoje foi boa, hein? Foi grossa, grossa, grossa mesmo, lá, gente, ó Um pouquinho de água que caiu ali, ó Faltou pouco pra encher Encher o açude ontem aqui Rapaz, a água descia com força Aqui assim, ó Mas muita chuva mesmo, gente Muita chuva mesmo Né? Só Deus na causa Tava precisando, gente Tava precisando mesmo dessa chuva aí Pro nosso mirandão ficar Arrumado, né? Gente, depois da chuva até o ar é outro Né? Vamos descer lá no Rio Lá Pra ver o tanto que O tanto que Tá subindo Pegar o barco Oi, tá chegando nosso amigo Renan O ganhador da Rifa, igual que eu falei agora Ele tá com nós aí Pra ficar uns 3, 4 dias com nós aí Pra fazer aquela resenha arrumada Amanhã chega Os amigos Tiago Braim Do Paraná também Outros inscritos do canal Ganhador do sorteio Vão vir pra cá Pra nós fazer aquela resenha Né? E tomar uns todinho Brincar Se divertir Vai, gente Ficou tudo verdinho A natureza agradece Só pra esses animais Essa chuva Passou o vento forte, gente Ó, que lugares Tá vendo? Todas as árvores Aí, gente Ó como tá o nosso querido Mirandão Esse lá Tá enchendo Muitos pisos batendo Ó como tá o nosso querido Hoje, dia 8 de abril 2024 Tá essa belezura aí Aí, gente Até agora Tá A água tá quente Tá bem Incluso ela Vai fazer o bastante Vai dar uma mexidinha Na água, hein Barco limpinho aqui já Pra receber a grisada Bastante peixe batendo Algumas pessoas Algumas pessoas ali Perguntam Maricão Eu quero mostrar pra vocês Olha como que tá aqui Repetindo hoje dia 8 de abril 2024 Certo? Agora Sete e meia da manhã Quero que você olha Bem o nível Primeiro degrau da escada Pra baixo Tá lá embaixo ainda Pra mais tarde Pra nós ver como que vai tá Esse riozão maravilhoso aí Né? Tava precisando de mais, gente De mais, de mais, de mais Da chuva Né? Tava precisando de mais Aí Deus abençoou com essa chuva Ele tem mais chuva ainda Pra essa semana Né? Nosso Pantanal tá muito seco Né? Muito seco mesmo Então Deus é perfeito Deus faz as coisas Na hora certinha Pra poder Pra poder Que as coisas acontecerem Né? A água tá bem turva, gente Queria vir aqui pescar Já tava mais chocolate, né? Com essa chuva aqui Eu não sei o tanto que choveu pra cima Pro lado de Niuaque Pro lado de Bonito Né? Pro lado de São João Jardim Essas coisas Não sei como que choveu pra lá Aqui onde deu uma manga d'água, gente Olha como o meu amigo Passou aqui ontem O Miguel O João Tava sido de misto também Ontem com nós Mas foi aquela pancada De chuva Mas chuva Chuva mesmo Foi a cor mais linda do mundo Entendeu? Coisa linda Ah, também quero aproveitar E falar pros amigos Aquele que quiser participar Da nossa rifa Concorrendo a três dias De pescaria com nós Com café da manhã Com almoço e jantar Né? Só me chamar nesse número Que eu deixo no vídeo aí Pra nós combinar, tá? Tem um grupo Só de participantes da rifa Aqui os amigos A linha O ganhador vem Pra comprar o surgido Sorteio, né? E os ganhadores vêm Pra poder pescar com nós Aqui pra nós fazer aquela resenha Né? Então, se ele quiser participar Fique à vontade Pra me chamar aí, tá? E... Ah, detalhe Ele tem um acompanhante Mas duas camisetas Do Rancho Marcos E uma faca picanheira E o ganhador Que escolhe a data Tem um tempo pra ficar comigo Tá bom? Vamos analisar Tem muitos amigos aí Que estão me pedindo Pra mandar uns abraços Pra mim Fala pra não esquecer Né? Vamos ficar até brabo Comigo Mas é só que é o seguinte É muita gente Gente Eu acabo esquecendo mesmo Vai lá no comentário Vai mandar um abraço pra mim Mas pelo comentário Não dá pra saber Que cidade que é Não dá pra saber O nome da pessoa de direito Então as pessoas veem Que quer um abraço E manda pra mim No meu WhatsApp Pra poder pegar uma agenda E marcar Porque às vezes assim Tem pessoas que a gente Manda pra mim Né? E deixa ali Outros muitos mensagens Que aí por cima Vai ficar lá embaixo Quando eu vou ver Já tá bem lá na frente Já passaram 3, 4 dias já Né? Mas tá bom É... Eu peço que eu preençam De vocês aí, tá bom? Então é isso Para vocês amigos Nosso rolão Não chegar Chegar o Ronan Chegar Mas os amigos dele Né? Amanhã chegar o Thiago Lá do Paraná Igual tava falando Pra nós Fazer aquela resenha Esperta Aqui na beira Esse mirandão Né? Um pouco vai ficar De barranco Isso é Pra pescar aí De barranco E o outro Isso é sorrindo A gente tá lá em cima, né? Aí em cima Acabam um dois Pra pescar E os outros Vai descer pra pescar Embarcado Né? E fazer um Vamos fazer uma resenha Bacana Porque esses meninos Quando vem A resenha é garantida Né? A resenha é muito boa Com esses meninos É gente Eu vou subir lá em cima Vou dar uma Ajeitada nas coisas Pra receber esses guris E nós vamos conversando Deixa eu subir a ladeira aqui E nós vamos conversando É Agora vamos lá Lembrando Lembrando Quando vocês forem Vim pescar Nossa região aqui Não esqueçam De tirar a característica De vocês Tá? Sempre tô relembrando Pra não ter Complicação Já chegamos em casa Vou montar Esparramando aqui Uma areia Aqui pra nós Porque ontem Nós esparramamos Esse barro A Vanessa lavou Oito vezes Ali a cozinha Ficou só aquele Barrão Gente Né? E que a areia Já vai diminuir Um pouco O barro Né irmão? Com certeza A areia Contra O barro Ela suga A água Aí gente Então agora É só alegria Esperar nosso amigo Renan Chegar Pra começar A resenha Né? O rio Não tá tão cheio Ainda Tá baixo Ainda Vou tirar Mais tarde Um peixinho Pra preparar Para nossos amigos Mas olha aqui Peixinho esperto Pra eles E muita Muita resenha Então vem pedir a Deus Que abençoe Cada lar Cada família Espero que tenha sido Último nosso Mio de vídeo Pra vocês aí Que Deus abençoe Grandiosamente E acompanha A nossa vitória final aí E os outros Que vai ter Pra amanhã Tá bom? Fique com Deus Deus abençoe E até amanhã No próximo vídeo